A casa vai mostrar um pouquinho da cultura do Brasil. Aqui, as festas juninas, uma reprodução das mais tradicionais, Caruaru, Pernambuco e Campina Grande, na Paraíba. Aqui dá para ouvir o som das cataratas do Iguaçu e ter o gostinho de estar bem pertinho de uma das sete maravilhas da natureza. Nós queremos provocar, instigar as sensações de estar nas cataratas para que essas pessoas depois venham a visitar as cataratas do Iguaçu. Também vai ser possível conhecer o trabalho dos profissionais que atuam no Mais Médicos através dos registros do fotógrafo Araquém Alcântara. O Mais Médicos é um dos programas prioridades da política de governo hoje em dia, onde atende mais de 18 mil pessoas em áreas remotas e é de conhecimento de todos, ou para poucos. E nas imagens a gente consegue retratar isso especificamente, essas minorias com esse atendimento básico, que é totalmente voltado para a atenção básica. E para mostrar o que o Brasil produz de melhor, vários estandes vão expor nossos produtos. Nesse aqui, o visitante pode até degustar nosso cafezinho, exportado para vários países mundo afora. Nesse momento o foco está no Rio de Janeiro e no Brasil. É evidente que nós temos que maximizar o uso desse tempo e desse espaço para projetar coisas positivas do Brasil, coisas verdadeiras do Brasil, e que passam desapercebidas do mundo em geral.